Na segunda com a Maria, na terça tô com a Camila Na quarta tô com a Vanessa, na quinta com a Priscila O bagulho é cachorrada, o bagulho é putaria Quando chegou sexta-feira, eu já penso na... A Aninha é muito foda, a Aninha safadinha No sapato com a Carol, no domingo com a Mar... O bagulho tá doido, tá comendo pra caralho Toda semana eu tô tacando, olha o caralho Toda semana eu tô tacando, olha o caralho Na segunda na Maria, na terça tô com a Camila Na quarta com a Vanessa, na quinta com a Vizinha O bagulho é doido, tá parado de gracinha Quando chega sexta-feira, eu só penso na Aninha A Aninha é muito foda, a Aninha safadinha Chega no sapato, eu vou tacar na Vizinha O bagulho é cachorrada, o bagulho é putaria Tô tacando todo dia, tô tacando... Tô fodendo todo dia, tô gostando dessa vida Tô tacando todo dia, tô gostando dessa vida Eu voltei pra cachorrada, hoje eu tô na putaria Ai caralho, tô tacando todo dia, tô gostando dessa vida Esse é o DJ Robão, tá lançando a nova moda Sei que você gosta, sei que você gosta muito Na segunda com a Maria, na terça tô com a Camila Na quarta tô com a Vanessa, na quinta com a Priscila O bagulho é cachorrada, o bagulho é putaria Quando chegou sexta-feira, eu já penso na Aninha A Aninha é muito foda, a Aninha safadinha No sapato com a Carol, no domingo com a Mar O bagulho tá doido, tô comendo pra caralho Toda semana eu tô tacando onde o caralho Toda semana eu tô tacando onde o caralho Na segunda na Maria, na terça tô com a Priscila Na quarta com a Vanessa, na quinta com a vizinha O bagulho é doido, já tá parado de gracinha Quando chega sexta-feira, eu só penso na Aninha A Aninha é muito foda, a Aninha safadinha Chega no sapato, eu vou tacar na vizinha O bagulho é cachorrada, o bagulho é putaria Tô tacando todo dia, tô tacando Tô fodendo todo dia, tô gostando dessa vida Tô tacando todo dia, tô gostando dessa vida Eu voltei pra cachorrada, hoje eu tô na putaria Ai caralho, tô tacando todo dia Tô gostando dessa vida, hoje eu tô na putaria Esse é o DJ Robão, tá lançando a nova moda Sei que você gosta, sei que você gosta muito É na funk do momento, bota, bota pra bombar Tô tacando todo dia, hoje eu tô na putaria